Se lembramos, é memória. Se vivemos, é história. Prepare-se para viver vinte e oito dias que vão ficar na eternidade. Májima, estrala, um gol de Pelé. Mestre, Mestre. Mestre, 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 Mestre. Eles me agam dentro de balada. Eles me agam. Pé direito na bala, passou pela vaga. Mestre, Cristiano Ronaldo. Mestre, Mestre. Esse é o maior esporte no planeta. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Mestre, Mestre. 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 Obrigado.